Tem um coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta, coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer bombulhas e amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Usar a noite em claro A luz da lua A luz da lua Dentro de ti A luz da lua A luz da lua A luz da lua Dentro de ti Deja O que é Dentro de ti Lembrar de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembrar de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembrar de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, há tarde demais Lembrar de mim Lembrar de mim Tão naufragados e exaustos de amar 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 Foi assim Como um ferro mar A primeira vez Que nos olhos Se viram o seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu der por mim Nem tentei fugir Do visto que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei Fundo neste olhar Sabia que era amor E vinha pra ficar Música Música Ouro negro, ouro negro, ouro negro, ouro negro, ouro um bom Dá-me pra pintar todo o azul do céu, não vou pra encher pro universo É a vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor, livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul Todo azul do mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Faria pra beber Todo azul do mar Quando a que vem a gente Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei Foi quando eu mergulhei Foi quando eu mergulhei Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei Foi quando eu mergulhei Do a sombra Amém. Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar o quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Jamais Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei Eu já tentei tão mal Quando É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Eu já tentei tão mal 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 É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna Tô na lanterna Tô na lanterna Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Tinha um grão de areia, fiz o meu castelo Com tudo de belo, mandei decorar Um amor cego e louca, paixão Abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só andorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor Ah, é certo ditado que águas passadas não movem moinhos Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só andorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem moinhos Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Eu não ficarei chorando sozinho Seu corpo cheira com o botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Boça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Boça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Boça bonita Seu corpo cheira com o botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Boça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Boça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Boça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Boça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Boça bonita Seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Eu quero ser um beijo assassino nos seus braços de mulher Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete que te avisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na maciez Quero estar na maciez do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto coisas que eu não sei Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você E quantas vezes eu quero ir fundo lá na emoção Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei Pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes Às vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém Pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar E custe o que custar Vou ter alguém Eu já pensei assim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Será meu Deus Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão é conversa Ela é bonita É demais Não há futuro Não há futuro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueça jamais Eu digo que ela não acredita 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 Nunca é desafiado e aceito E não me esqueça, não me esqueça E é na busca dessa beleza Que eu sinto com essa imagem E se você não apareça, nunca me esqueça Não esqueça de amar Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Que ela é bonita, que ela é bonita Eu sou de ti Não adianta me ver, sorriso, espelho meu Meu riso é seu, eu estou ilhada Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver Bial Não vou sair Se ligarem, não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra, larga um dia E vê se leva ao mal que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra luz levantar me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Não sabe parar de crescer e doer Passa a nuvem negra, larga um dia E vê se leva ao mal que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra luz levantar me derrubou Não sabe parar de crescer e doer E vê se leva ao mal e derrubou E vê se leva ao mal e derrubou Quando você sabe a tal pessoa Não sabe parar de crescer e doer Não saud programm E aí E vai Vocês que passem pra diversa parça Que passem nos projetos do futuro É tudo o tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ver que demonstrar sua coragem A margem do que passa a parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comendo Eu vou me dar de gato Como um marcado eu Como um feliz Vem dar de gato Como um marcado eu Como um feliz Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens acoblinam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Devoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Novamente do que sobrou Eu vou me dar de gato Eu vou me dar de gato E vou me dar de gato Eu vou me dar de gato E morrer O povo Foge da E de ignorância Apesar De viver tão perto dela E sonham com melhores Tempos vivos Contemplam essa vida Numa cela E esperam nova possibilidade De ver que esse mundo Se acabar A marca de não é O dirigível Não voa Nem se pode flutuar Não voa Nem se pode flutuar Não voa Nem se pode flutuar Vida de gado Pobo marcado Pobo feliz Eu quero ouvir vocês Vida de gado Pobo marcado Pobo feliz Pobo feliz Pobo feliz Pobo feliz Pobo feliz Boa noite. Boa noite. Chegamos no final feliz, na tela prateada da ilusão. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país? Me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto atravessou meu coração. Eu fui chorando por você, até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto atravessou meu coração. Eu fui chorando por você, até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Eu fui chorando por você, até os sete mares do sertão. Eu fui chorando por você, até os sete mares do sertão. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez nós. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Um dia depois o outro, um dia, um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez nós. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Quem ocupa o trono tem culpa. Quem ocupa o crime também, quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem, também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tava só, sozinho Mais solitário que em Paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhastro circo-ostoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, papa Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu toque o modo a magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, 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 papá Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vamos sair, pra ver o sol Mama, o mama, o mama Quer-se-se, 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 papá Mama, o mama, o mama Quer-se-se, 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 papá Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto 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 Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda Amei a luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Oh Asguem as minhas cartas e não me procurem mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei Mas quero que sejas bem feliz Junto do céu, o novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo-me Deixe-me sozinho Eu te aqueci Eu te aqueci Devolvo-me Devolvo-me Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixe-me que eu decida A minha vida Não preciso Não preciso que me digam Que lá nasce o sol Porque bate lá meu coração João Sônia escreve em letras grandes Pelos muros do país João João Uau Temos Temos Andou mexendo Com a gente Sim João Eu não esqueço A felicidade A felicidade é uma água É 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 Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixe que eu desida a minha vida Não preciso, em que lado nasce o sol O que bate lá é meu coração Sob a luz do teu cigarro Teu gosto ruge, teu batom Me diz, João O tempo Andou mexendo com a gente, sim Eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Garante, garante, garante 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 Garante, garante 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 Muita obrigada, muito obrigada Muita obrigada, muito obrigada Muita obrigada Muita obrigada Muita obrigada Muita obrigada Muita obrigada Muita obrigada